Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. O meu nome é Joyce e este aqui é o canal de tudo com mais um pouco. Ah, o mundo equestre. Quem não ama o mundo equestre? Claro, pessoas que amam cavalo gostam de mundo equestre, né? Claro, além que as pessoas não gostam de cavalo. Mas enfim, estamos falando de pessoas que gostam de cavalo, ok? Vamos focar nisso. O mundo equestre é legal, só que nem tudo são flores. Sempre tem alguma coisa que irrita a gente, né? Por isso que eu decidi neste vídeo falar sobre algumas coisas no mundo equestre que me irritam um pouquinho. Talvez bastante. Mas tá bom, vamos lá. Sem mais delongas, vamos para a lista. Uma das coisas que me irritam no empismo é cavalo rolar na grama depois que se dá um banho nele. Ainda mais se o cavalo for um tordilho, né? Nossa, mano, não! Ou um tom claro de pelagem. Nossa, cara. Porque, querendo ou não, a grama vai ter barro e vai sujar o cavalo. Você acabou de dar banho nele, parece que o cavalo tira sarro da tua cara dele deitando na grama, né? É incrível isso. Cavalo, por que você faz isso? Você irritas vezes, cavalinho. Para com isso, por favor. Uma outra coisa que me irrita bastante é pegar um cavalo no piquete. Pegar um cavalo tranquilo que vem até você, deixa você pegar. Beleza, isso é... Nossa, é muito legal. Agora aquele cavalo que você vai pegar, ele foge. Você fica uma, duas, três horas tentando pegar o cavalo e ele não deixa, mano. Ah, cavalo, não foi isso! Uma outra coisa, gente, fresca. Um exemplo. Em provas de hipismo, vai os familiares da pessoa que vai montar um cavalo na prova. E algum, não todos, algum familiar dessa pessoa é meio fresco, tipo, não vai... Só fica ali na área de plateia pra assistir a competição, eu acho que chama plateia, né? E nunca vai, tipo, lá nos estábulos dos cavalos, nunca vai lá no piquete, porque... Ai, nossa, tem barro, ai, tem cocô de cavalo, nossa... Gente, para com isso, se o mundo entra em apocalipse, vocês morrem de nojinho. Continuando com as pessoas, as pessoas que se acham. Tipo, não todo mundo, é claro, mas tem uma galera que é cheia da grana e se exibe, sabe? Se acha, se acha que é superior aos outros que têm menos dinheiro. Isso me dá... Ai, vontade de espancar uma pessoa dessa pra ela acordar pra vida. Uma outra coisa, cavalo que consegue se soltar. Aquele cavalo que você amarra ou coloca na baia, e ele consegue abrir a baia, ou tirar o nó do cabresto, mano. Ou tirar até o cabresto, ele consegue, mano. Aí quando você vai procurar o teu cavalo, você vai querer pegar ele na baia, que já viu com porta aberta, você vai pegar aquela que está amarrada em algum lugar, ele não está ali, você fica, putz, se não é que está o cavalo. Você vai ver, ele está lá nos quintos dos infernos. Falhar no primeiro ou no último obstáculo da prova, mano. Nossa, quando você já começa falhando no primeiro obstáculo, se derrubando no primeiro obstáculo, levando refugio, você já sabe que você perdeu a prova. Mas agora, quando você está indo muito bem na prova, e no último obstáculo você derruba... Nossa, mano, nossa... Outra coisa, quando você acaba de limpar a baia, deixar limpinha, bonitinha, a caminha do cavalo perfeitinha ali, pra ele ficar de boa ali na baia, você sai da baia, você limpou tudinho, você sai da baia, você volta, tem um cocôzinho ali. Ele faz cocô quando você limpa a baia. Eu não sei o que os cavalo tem. Parece o meu gato, quando eu limpo a areia, ele vai lá na areia e solta mais uma. Eu não sei por que, qual o sentido. Eu acho que eles querem dar risada na nossa cara. Corcoveadas, mano. Corcoveadas, mano. Mano, um cavalo outro que dá as corcoveadas se assusta. Mano, por favor. Não é que irrita, mas, mano, não faz isso. Por favor, cavalo. Crianças fazendo fervo na pista ou nos estábulos, coisas assim. Mano, você tá montando um cavalo na pista? Ele já é velho, já é experiente, já é acostumado com bagunça, beleza. Você tá montando um potro, um cavalo semi-domado, sendo domado ainda, montou poucas vezes nele, e ele se assusta com qualquer coisa. Aparece um espermatonzoide correndo na pista e gritando. Mano, mano, não, por favor, não faz isso. Pai, segurem as crianças de vocês, façam ela sossegar, por favor. Não tô querendo ser chata nem nada, mas é até perigoso uma criança estar correndo na pista e o cavalo sexto vai acabar batendo nela, atropelando ela, ou derrubando o cavaleiro e se machucando feio também. Então você tem que controlar um pouco as crianças, pai, por favor. Coisas que desaparecem, mano. Coisas que desaparecem. Tipo, você quer lá pegar o seu cabresto pra pegar o seu cavalo, ou você quer pegar a escova pra escovar o seu cavalo, porque depois você vai lá procurar. Não tá lá. A coisa desapareceu e era sua. Ou é, era pra talir, mas não tá. Tipo, é falta de organização. Eu acho que uma IP como o Aras, uma das primeiras coisas que tem que ter, eu acho que é a organização de todo mundo colaborar com isso, porque eu acho muito sacanagem. Você quer ir lá pegar um negócio e o negócio não tá lá. Você vai procurar. Às vezes você acha um chicote que é ter o jogado no meio da pista que alguém pegou emprestado e jogou. Ou você vai pegar um cabresto, qualquer coisa assim. Você procura, procura, quando você vai ver, tá lá no meio do piquete lá, mano. Não, gente, vamos ser mais organizados. Chuva na hora da prova ou da aula? Mano, é muito chato, mano. Quando tem um picadeiro coberto ainda beleza, né, quando é treino. Mas quando é prova, tem que fazer na chuva. Nossa, mano, é tenso. Ainda mais quando dá aquela chuva macabra. E você cai ainda por cima. Nossa, maravilhoso. Nossa, irritante demais, né? Quando você vai fazer a prova, você está saltando os primeiros obstáculos e você te dá um branco, você esquece a pista, você fica pistola com você mesmo. Porque, mano, a pista era... qual que era a pista? Mano, não lembro. Alzheimer. E você tem que fazer a pista mesmo, não lembrando a pista. E você fica confuso olhando pros lados, não sabe qual o próximo obstáculo que você tem que fazer ou o próximo passo de destalamento que você tem que fazer. É, nossa, é tenso demais. Disparadas. Outra coisa que crianças no meio da pista podem provocar correndo. Disparadas. Quando um cavalo se assusta com alguma coisa, ele dá uma disparada com você. E você não consegue voltar ao controle. Mano, ai, eu já caí, eu já levei tomo com isso. Eu tentei fazer o círculo, mas não deu certo. Quando eu virei pra ele fazer o círculo, ele se jogou pro outro lado. Ai, e estava chovendo. Mentira, não estava chovendo, tá. Mas tinha chovido, e ele me jogou bem na poça de água no meio da pista. Ah, cavalinho sacana, 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 esse cavalinho. Quando você está banhando o seu cavalo, dando banho nele, e ele se disfarce, e ele se fingindo de tonto, sei lá, abobadinho. Fica olhando assim, tipo, ai, não sei de nada. E quando você vê porque a água parou de sair da mangueira, você olha, o gênio do cavalo está colocando os cascos em cima da mangueira pra não sair água. E ele ainda fica, hum, não sei de nada. Não, não estou fazendo nada aí, não, dona. Não estou fazendo nada. Estou de boa. Estou fazendo nada. Ele acha que a gente não sabe o que ele está fazendo, né? Ansiedade um dia antes da prova. Ai, mano, não. Ansiedade um dia antes da prova é horrível. Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito ansiosa. Então, tipo, quando eu tenho uma coisa que estou fazendo no dia e me deixa ansiosa porque essa coisa que eu tenho que fazer no outro dia é importante. Eu acabo não conseguindo dormir direito. Isso irrita porque eu não quero ter ansiedade, mas eu fico ansiosa porque, mano, amanhã é muito importante. Eu fico ansiosa e não dorme direito. Nossa, é uma porcaria. Me irrita demais. Mas, enfim, galera, este foi o vídeo. Comente aí embaixo, por favor, comente aí embaixo se você faz hipismo ou faz alguma coisa com cavalos. E se tem alguma outra coisa que te irrita fora isso que eu coloquei na lista aqui. Eu coloquei umas 15 coisas na lista. Se tem outras coisas que te irritam na aula, no hipismo, no mundo, é quest, qualquer coisa, comente aí embaixo também. E eu vou responder se eu acho que incomoda também ou não. Deixa o like se gostou do vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Ative as notificações para receber mais vídeos. Me sigam nas redes sociais que eu vou aparecer logo aqui no final do vídeo. E é isso aí, galera. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho